Como essa, não abalem nada o gramado do Vento de Abreu, que tem uma drenagem muito boa. A bola fica mais rápida, principalmente os goleiros precisam prestar atenção e o Marília, é claro, precisa arriscar mais chutes de fora da área. Começo de jogo, Marília há alguns toques errados na saída de bola, mesmo assim o Nião ainda não pressionou. Um jogo morno até o momento, mas que vai esquentar daqui a pouco com certeza. É isso aí. E o Marília tem falta, Pereira é a bola. Como o Jair Lujun Luiz já disse, o gramado está molhado. Vai para a cobrança na batida. Sobre a meta do goleiro carioca, é tiro de meta para a equipe do Nião São João fazer a cobrança. Para a consultória de odontologia, Dr. Nenil São Gino, lá na Avenida Sapopenda, em São Paulo. Pro Qualet, consultoria cerâmica. E pizzaria Castelli, a melhor pizza da Marília, Avenida João Maritinho Scuero, 1984. Telefone 3481 8329. Chegou pesado o dedo por ali, fez a falta sobre o número 8, o Lucas Leuza e o Lucas Leuza. Lembrando que esse Lucas Leuza, ele é irmão do Luan. Ex-Palmeiras, hoje atua no Cruzeiro. Ele é irmão do Luan e o Lucas Leuza, número 8. Tem falta a equipe do Nião São João. Vai para a cobrança o Joãozinho. A zaga do Marília fica preocupada. Vai tentar levantamento. A bola viaja no primeiro pau, subiu da Silva de cabeça. Sobrou. Com o Luz e Marro. Chegou na linha de fundo, cruzamento. Tira outra vez da Silva. A bola vai saindo. Evita a saída. Luz e Marro. Dona Luz e Marro. Lucas, enfiou. Para baixo, Patrick. Tenta sair jogando. Foi boa recuperada. Nem tanto passe. A bola saiu. É lateral para a equipe do Nião São João. Vai para a cobrança. O João Neto. Zero Marília. Zero Nião São João de Araras. Décima primeira rodada do Campeonato Paulista da Série 3. Tem outra falta a equipe do Nião São João. De falta e falta. Vem chegando o Nião São João de Araras. É outro perigo. Para a meta do goleiro foi o irmão. O da Silva, bem encostado nesse início de jogo, ganhou todas as bolas pelo alto. Mas tem perigo agora. É pela esquerda. Essa bola é sempre perigosa para os goleiros. Ela vem fechada. Ela cai ali na marca do pênalti. Vai para o levantamento. Vai para o levantamento. Autorizado. Levantou. Subiu. Anderson Cavalo ajudando a defesa. Tirou de cabeça. A bola sobrou com o Diogo. Dono Neu. Tentou sair jogando. Passa errado. Sobra com o Sorinho. Márcio. Abriu. Lá na esquerda com o Joãozinho. Dedo de cabeça. Fechou a bola com o Carlinhos. Tenta sair jogando. A bola saiu. É lateral. É na dividida ali. Era lateral para o Marília. O Rodrigo Gomes assinalou. Arremesso manual para a equipe do União Sois Lão. Mande seus comentários. Mande suas sugestões para a Carla. Ela vai estar interagindo com você aí no Facebook. Comente sobre o jogo. Fala da expectativa do Marília nessa Série 3. O Marília que vem bem. Está em uma quarta colocação. Se vencer hoje com a combinação de resultados. Pode assumir a liderança do Campeonato Paulista da Série 3. Mas o que importa nesta primeira fase é a classificação. E o Marília está entre os outros colocado para a próxima fase. E tenta o Diogo na velocidade. Chegou o Wilson. Tirando o perigo dali. Já cobrado o lateral. Diogo na linha de fundo. Protegeu. Era tudo o que ele queria. O lateral esquerdo. João Neto. Mandou para escanteio. É escanteio para a equipe do Marília fazer a cobrança. Pode pintar o primeiro gol aqui no estádio do Abrãozão. Bruno Farias na bola. Ele que está substituindo o Marcio Luiz. Vai fazer o levantamento na área. Andressão Cavalo, Patrick, da Silva, Diogo. Está todo mundo na área. Na equipe do Nilson João. Marília busca seu primeiro gol aqui no Bento de Abreu. Lá vai o Bruno Farias para a cobrança. Empurra ali o Rodrigo. O árbitro chegou por ali. Conversou com o Andressão Cavalo. Com o da Silva. Está tudo ok. Vai para a cobrança o Bruno Farias. Autorizado. Levantamento. No primeiro pau. Subiu de cabeça. O Marcio número 4 tira no perigo dali. A bola volta. Com o Bruno Farias. Levantamento. Subiu de cabeça o Andressão Cavalo. Na dividida com o Nilson número 3. Ganha em escanteio a equipe do Marília. A torcida do Marília se agiganta aqui no estádio do Abrãozão. Lá vai o Bruno Farias. Novamente. Outro escanteio. Pode pintar o primeiro gol aqui no estádio do Abrãozão. Lá vai o Bruno Farias. Levantamento. No primeiro pau. Subiu de cabeça. E o Osmar juntamente com o Patrick. Mas o Patrick tocou para o último. Uma bola. É tiro de meta para o goleiro Carioca fazer a cobrança. Para a Pizzaria Castelli. A melhor pizza do Marília. Avenida João Martins Coelho. 1984. Telefone. 3, 4, 8, 1. 8, 3, 29. E as estruturas metálicas Brasil. Qualidade e segurança em todo o território nacional. Troca passes à equipe do União. Joãozinho. Tentou o toque para o Luzimar. Recupera o time do Marília. Que sai em velocidade. Com Pereira. Enfiou. Na esquerda. Com Andressão Cavalo. Corre atrás dela. Chegou. Pregou a cabeça. Tenta aí para cima. Fez a finta. Tenta outra finta. Andressão Cavalo. Carregou. Deixou. Com o João Lucas. Mais atrás. Pereira. Aí chegou a marcação. Muito forte. Da equipe do União São João. E saiu jogando. Com o Sorim. João Neto abriu com o Joãozinho. Fez a finta sobre o Patrick. Outra finta sobre o Kaique. Caiu. Pediu a falta. E o juiz mandou seguir o jogo aqui no estádio do Abresão. Tenta mais um ataque. A equipe Maquiana. Com o Bruno Farias. Protegeu. Deixou com o Pereira. Recupera o time do União São João. Com o Lucas Monza. Abriu lá na esquerda. Com o Joãozinho. Ele é velocista. Para cima do Patrick. Cortou para dentro. Tentou. O arremate e a bola sobrou. Com o Pereira que deixou com o João Lucas. E sai jogando com tranquilidade. Nem tanta tranquilidade assim. Tentou. Passe para o Bruno Farias. A bola resvalou no Osmar. E saiu pela direita. Lateral para a equipe do União São João. Sorim na cobrança. Osmar. Tentou virar batendo. A bola saiu. Vinícius. Só uma observação. O Marília está tendo muita dificuldade nessa saída de bola. É claro que no ataque. Vamos esperar esse ataque primeiro. Olha o Bruno Farias. Grande jogada. Lindo finta. Linda finta de Bruno Farias. Ele ia sair em velocidade. Na cara do gol do goleiro carioca. Foi levantado. Tem um amarelo por ali. É falta. Falta perigosa para a equipe do Marília. Fazer a cobrança. Já já vamos confirmar. É para o número 3 o Wilson. Fez a falta. Levantou o Bruno Farias. Ele ia sair de cara para o gol com o goleiro carioca. Fez a alavanca. E é falta para a equipe do Marília. Marília que tem o Pereira. Que tem o Bruno Farias. Que bate bem na bola. Pode pintar o primeiro gol. O Jorge Luiz. Consola rapidamente antes da falta. O Marília está tendo muita dificuldade nessa saída de bola. Agora um lançamento em profundidade. Que o Bruno Farias carregou muito bem. Sofreu a falta. Mas Pereira e principalmente o Bruno Farias. Diogo estão com muitas dificuldades na armação. Vamos esperar jogar. Depois eu complemento. É falta para o Marília. Pode pintar no primeiro aqui no abrasão. Lá vai Pereira. Pereira na bola. Bruno Farias também. Goleiro carioca preocupado na meta do gol do Wilson João. Pereira na bola. Vai autorizar Rodrigo. Lá vai Pereira. Autorizado por baixo. A bola bate na barriga. Então. O Marília está tendo o Marília com muita dificuldade na criação das jogadas. No toque de bola. O Marília está perdendo muita bola no meio campo. Com passes errados. O Pereira está carregando demais a bola. Não sei se ele não está conseguindo encontrar um outro jogador ao lado dele. Porque nos jogos o Pereira sempre tem o Márcio Luiz ao seu lado. Os dois já estão muito entrosados. E hoje quem está fazendo essa função do Márcio é o Bruno Farias. Que pela primeira vez começa o jogo como titular. Jogou na última partida contra o Independiente de Limeira. Quando o Márcio ainda se machucou na primeira etapa. Mas é um jogador que ainda está se adaptando. E ainda você tem mais. Você tem um quarteto do Marília hoje que está muito bem entrosado. Que é formado pelo Anderson Cavallo, Thiago Santos, Pereira e Márcio Luiz. Hoje você tem dois desfalques. Márcio Luiz e Thiago Santos. O Diogo está fazendo a sua estreia. Teve só um contato no treinamento do Márcio ontem à tarde. E já está no jogo. Então é claro que é natural que o Márcio tenha um pouco de dificuldades. Nesse entrosamento ofensivo. Olha o União. Olha o União. Levantamento. Subiu da Silva de cabeça a Marzuma. Está ganhando todas as da Silva pelo alto. Bom começo de jogo do zagueiro. Maquilho da Silva. E aqui veio o Nelson João. Joãozinho. Deixou com o Lucas. A bola fica dividida. Prendeu a bola. O Lucas é falta para a equipe do Marília fazer a cobrança. A bola viaja. Com o Brino Farias. De cabeça Sorim. Osmar. Novamente Sorim. Trabalha a bola o time do União e o São João. Toca, toca errado. Beba. Tenta sair jogando a equipe do Marília. Lateral para a equipe Alves Celeste. Já cobrado. Chamou o Diego. Ele é velocista. Protegeu. Chamou a falta. O juiz não foi na dele. É lateral para a equipe do União e o São João. Para a estrutura metálica Brasil. Qualidade e segurança em todo o território nacional. Microlinz. Centro de Informação Profissional. Vem estudar na Microlinz e enriquecer ainda mais o seu currículo. E vem Marília. João Lucas. Chamou o Diego para o jogo. Protegeu. Chega Sorim para o macho. O dedo na marcação com o Osmar. O dedo chegou com uma força desproporcional. O juiz só marcou a falta. O Marília, que tem dez jogos até aqui. São seis vitórias. Dois empates. E duas derrotas. A equipe Maquiana marcou dezessete gols. E doze contra. Tem um saldo de cinco gols. Esta é a campanha do Marília Atlético Clube até aqui. Neste Campeonato Paulista da Série A3. Já o União e o São João tem dez jogos até aqui. Uma vitória apenas. Dois empates e sete derrotas. Esta é a campanha do União e o São João, que fez oito gols. E sofreu dezessete. Tem um saldo de menos nove. É o Lanterninha da Série A3 do União e o São João. Na vigésima colocação. Com apenas cinco pontos. Tem arremesso manual. A equipe do União e o São João para fazer a cobrança. Subiu o Patrick. A bola fica no paro de ganhar danada. Teve uma falta por ali. Uma falta para a equipe do Marília. Pereira na bola. Começa aqui atrás com o da Silva. Tenta o lançamento para o Andressão Cavalo. Chega Março. Rebate por ali. A bola sobra. Com o Joãozinho. Tenta puxar, dá um contra-ataque. Carregando. Joãozinho. Ganha em velocidade. Abriu na esquerda. Chegou. Vai pintar o gol do União e o São João. Bateu o Osmar. Impedimento marcado. Assinalado pelo assistente número um. Gustavo Chaconorano. Impedimento marcado. Mas quase, quase o União e o São João empata aqui no Abriãozão. Numa velocidade de Joãozinho que abriu na esquerda. Com o Lucas Mãozão. Ele fez o cruzamento. O Osmar estava na banheira. E o Bandeirinha assinalou o impedimento marcado. Tomou um susto a torcida Maquiana. E o União e o São João vem chegando de Vargasinho. Trocando passes. Tentando assustar o Marília aqui no Abriãozão. Recupera o Marília. João Lucas. Colocou na velocidade com o Diego. Chega o Wilson. Rebatando. Para a lateral. Já cobrado o arremesso manual da equipe Maquiana. Pereira. Fez a finta. Protegeu. Tem Carlinhos lá na direita. Isso que ele fez. Recebeu Carlinhos. Abriu o Bruno Farias. Enviou o Diogo. Vai pintar o gol do Marília. Outro impedimento marcado. Um grande passe do Bruno Farias. O Diogo entrou em velocidade. Mas um impedimento meio duvidoso. Jorge Luiz. O jogo que estava morno. Até agora dois lances de perigo. Do União e São João. E tanto do Marília Atlético Clube. É. Infelizmente o Marília. Como fez diante do Independiente de Limeira. Não consegue contra o União e São João de Araras. Muitos passes errados. A gente vê um certo descontrole. Por parte de alguns jogadores. Principalmente na frente. O Bruno Farias. O Diogo ainda não conseguiu entrar na partida. Não está ganhando uma bola na corrida. Ou até mesmo no drible dos adversários. Então quer dizer. A bola não está parando no campo de ataque do Marília. A bola também está chegando pouco ao Anderson Cavallo. Que é o jogador que poderia segurar mais um pouco esse jogo. No campo ofensivo do Marília. Mas o Marca encontra dificuldades. E o União e São João. Que não tem nenhuma equipe formidável. Mas tem jogadores muito rápidos. Principalmente o Joãozinho. Um atacante muito velocista. E que já criou uma boa oportunidade. Um gol anulado do Osmar. O ex-mariliense Osmar. Que está querendo o jogo. Pode não estar no seu melhor. Da sua condição técnica. Mas está a fim de jogo. Quer dizer. O Marília está dando muito espaço. Coisa que não dava para outros adversários aqui mesmo. No Bento de Abrão. E vem o União e o São João. Osmar. Marcado pelo Carlinhos. Busca jogo o Osmar. Não tem que ir jogar. Começa lá atrás com o Marcio. Tem o Sorinho aqui na direita. Tenta o lançamento. Subiu de cabeça o João Lucas. A bola sobra. Com o Joãozinho. Ele vai em velocidade. Ganha terreno. Deixou a bola com o Luzimar. Enfimou o Joãozinho. Entrou dando a grande área. Impedimento marcado. Outro impedimento assinalado. O Marília tem que começar a tomar cuidado. O União e o São João vem. Chegando devagarzinho. Trocando passes. A Zaga Maquiana tem que estar atento com esse Joãozinho. Que ele é velocista. E o Marília Atlético Clube tem que tomar bastante cuidado. E tem que ir para cima. O Marília joga em casa. E precisa dos três pontos. E no Facebook esse jogo bastante trucada. Aqui no Ablazão. O que a galera está achando? Está otimista ainda. O Marília joga em casa. Está com o apoio do torcedor. E é claro. Com o apoio do pessoal aí no Facebook. Carlana. O pessoal está otimista. Ficou aliviado com esse gol. Que foi impedido agora. Só fazendo uma correção de sábado. Que o Wilson Gino na verdade pediu para ele fazer. Que a Patrícia Du na verdade é a mulher dele. Então ele é o Wilson Gino. Que comenta pelo Facebook dela. Está feita a correção. Wilson. Doutor Wilson Gino. É isso aí. Mande seu comentário. Mande sua sugestão. Participa conosco da transmissão entre Marília e União São João. Válida pela 11ª rodada do Campeonato Paulista da Série A3. Tem posse de bola a equipe Maquiana. Caique. Fez a finta. Deixou com o Bruno Farias. Aqui na esquerda tem livre o João Lucas. Pediu recebeu. Vai em velocidade. Chamou para essa marcação. Se movimentou Pereira. Recebeu. A bola quicou. Mesmo assim tenta a tabela. Chega o João Neto tirando o perigo dali. Mas tem mais Marília. Com o Kaique. Fez a finta sobre o Joãozinho. Tem na direita o Diogo. Pediu recebeu. Diogo vai para cima. Fez a finta. Vai picar o gol do Marília na batida. Diogo do Marília. Numa grande jogada de Kaique. Ele fez a finta sobre o Joãozinho na direita com o Diogo. No bico da grande área ele fez a finta. Pegueu a cabeça. E batou forte. Rasteiro. No canto direito do goleiro carioca que nada pode fazer. Diogo assinala o seu primeiro gol aqui no estádio do Abresão. Chegou a segunda-feira. Treinou na terça. E estreou com um golo aqui no Abresão. Marília 1. União São João 0. Jardim. Olha, o Diogo mostrou seu cartão de visita. Eu falava que até então no jogo ele estava um pouco perdido. Não conseguia ganhar no drible, na velocidade. Estava tentando cavar muitas faltas e o árbitro não estava indo na dele. Fez uma jogadaça. Recebeu na direita. Driblou o marcador. Bateu cruzado no canto esquerdo. Realmente um belo gol. Mostrou mais uma vez a estrela que tem o próprio jogador. E também o técnico Guilherme Alves. Que apostou, trouxe o atleta, treinou ontem. Fez o único treino ontem à tarde. Já foi para a partida e foi como titular. Mostra que a briga vai ser muito boa para esse setor ofensivo do Marília. O Thiago Santos deve estar preocupado observando esse jogo de fora. Porque o Diogo já mostrou seu cartão de visita logo na sua estreia. 1x0. E que belo gol. Um golaço do Diogo. Um Marília. Zero União São João de Araras. E no Facebook, Carla. Marília faz 1x0. Os comentários devem aumentar. Grande gol do Diogo. Esse jogador tem um talento enorme. Jogou no Bragantino. Ex-Noroeste. Vem para Marília para tentar o acesso. Ajudar o elenco da equipe Maquiona. É, para quem estava falando que o Diogo estava sumido no jogo. O Diogo acabou de fazer um golaço. E é isso aí. Estão falando que vai ser 2x0. Gol do Diogo e do Pereira. É isso aí. É isso aí, Carla. E vem o União São João. Com o Joãozinho. Entrou bem na grande área. Fez a finta. Olha o gol de empate. Gol. Joãozinho. Do União São João. Ele recebeu na esquerda. Foi entrou em diagonal. Fez a finta sobre Kaique. Fez outra finta sobre da Silva. Aí, o gol ficou escancarado. Frontal. Ele bateu na esquerda do goleiro Fernando Iralho. Que nada pode fazer. União São João. Empata em seguida aqui no abrasão. Marília 1. União São João. Também 1, Jorge. Olha, assim como o gol do Marília. Um belo gol. Uma arrancada do Joãozinho pela esquerda. A gente falava que era o jogador que estava levando mais perigo ao gol do União São João. Realmente muito rápido e muito habilidoso. Passou por três marcadores de forma muito fácil pela esquerda. E aí cortou para dentro, né? Levou para dentro da área. Bateu de pé na direita. Nada pode fazer o Fernando. É um jogador para o Marília tomar muito cuidado. É um jogo que tudo se desenhava após o gol que ficaria tranquilo para o Marília. O União São João já jogou água no chope do Marque e nem deu tempo de comemorar. Um a um e vem o Marque no escanteio. É isso aí, Jorge. Vai pintar o levantamento. O Brino Farias. O juizão da partida, o Rodrigo Gomes, gosta de uma resenha, né, Jorge? Ele chama toda hora no... Qualquer empurra, empurra ali. Ele está chamando. Acaba esfriando o jogo. O Marília que tinha um escanteio logo em seguida. Agora acaba esfriando. Conversa ali com o Kaique. Conversa ali com o goleiro do União São João Carioca. Só vai esfriando. Não é bom para o Marília. Ele para o jogo novamente. Conversa com o João Neto. Aí fica difícil, né? Muita conversa e pouco futebol aqui no Abresão pelo árbitro Rodrigo. E levantamento no primeiro pau. Subiu o Lucas Lãozão. Tirando de cabeça. Lateral para a equipe Maquiana. Se movimenta Pereira. Se aproximou. Chamou Bruno Farias. Protegeu. Caiu. Pediu a falta. O juiz mandou seguir o jogo. E bola no Joãozinho. Mas a bola saiu. É lateral para a equipe Maquiana. O técnico Guilherme Alves deu uma declaração essa semana dizendo que futebol é uma caixinha de surpresa que dentro de campo é 11 contra 11. E é isso que estamos vendo aqui no Abresão. Não tem nada desse favoritismo do Marília Atlético Clube. Até porque o União São João é uma grande equipe e está dificultando ao máximo a equipe Alves Celeste aqui no Abresão. Para a Pizzaria Castelli. A melhor pizza de Marília. Avenida João Martins Coelho. Mil Naves Santos e 84. Telefone 3481-8329. Varejão Rio Branco. Um abraço lá para o Luiz. E consultório de onontologia. Doutor Nilson Gino. Na Avenida Sapopenda. Em São Paulo. E aqui vinha o União São João. Recupera a Deba. Protegeu o Andressão Cavalo. E o Andressão Cavalo. Mandou seguir o jogo. Mas olhou para o Bandeirinha. Esperou um pouco e assinalou a falta. Falta para a equipe do Marília fazer a cobrança no campo intermediário. Mandaram um abraço lá para o Vítor Gustavo. O Julerim. O Eduardo Tassinari. Acompanhando essa transmissão do Marília Gol no www.marillagol.com E na página também no Facebook. Mande seu comentário. Mande sua sugestão. Aqui vem Marília. Abrindo na direita. Com o Bruno Farias. Chegou. O Wilson. Tirando dali. É novo escanteio para a equipe Maquiana. Tenta na jogada aérea. O Marília fazer o segundo gol aqui no Abresão. Marília 1. O União São João 1. Um jogo bastante complicado aqui no estádio Bento de Abreu. Lava a peireira para a cobrança. Levantamento. A bola viaja no segundo pau. Passa pelo Todo Mundo. Corre atrás dela o João Lucas. Recuperou. Grande finta. Ergueu a cabeça. Levantamento no segundo pau. Saiu Carioca. A bola sobrou. Com o Pereira. Pode pegar o gol. Uma batida. Ele bateu o cruzado. A bola passou por um Todo Mundo. Passou pelo Kaique. Saiu à direita do goleiro Carioca. Quase, quase. O Marília faz o segundo aqui. Jorge. O Marília vai tentando na bola parada também criar alguma coisa. Porque pelo chão está difícil. Acho que o Bruno Farias está um pouco apagado do jogo. Ele está até tentando procurar o espaço. Mas acho que ele está jogando um pouco longe do Pereira. E o Marília, o grande diferencial até então, era o Pereira jogando ao lado de um meia-armador que se aproximasse para que as tabelas acontecessem e as arrancadas também. Até então, o Marília tinha o Marcio Luiz para dividir essa função de meio de campo com o Pereira. Só que agora o Bruno Farias ainda não se localizou muito bem dentro de campo. E o Marília encontra dificuldades para sair jogando e para ter uma jogada mais efetiva quando chega principalmente pelo meio campo. O Marília só tem que tomar cuidado com os espaços do meio. Acho que está ficando um buraco muito grande nesse meio campo. Coisa que o Marília nos últimos jogos não deixava. O Joãozinho está carregando a bola com muita liberdade. Não só carregando, mas recebendo essa bola. Coisa que o Marília antigamente, até o jogo passado, forçava. O time adversário era dar chutão. Agora na União, o São João consegue chegar tocando até a área do Marcos. E vem Marília. João Lucas, levantamento. Ela passou para o todo mundo. Quase, quase, pinta um boaço. Veio sem querer do João Lucas, mas quase, quase. O Marília faz o segundo gol. Ele foi na linha de fundo, fez o cruzamento. O goleiro Carioca ficou só olhando. A bola passou, frescando a trava esquerda no goleiro Carioca. Quase, quase. O Marília faz o segundo aqui no abresão. E vem Marília. Lançamento para Diogo. Ele é velocista. Ganhou, entrou. Manda Grande Era. Só rolou. Andressão Cavalo vai pintar o gol de uma goleira. Só o Carioca fez a defesa. É Carioca. Uma grande jogada do Diogo. Só rolou a açucarada. O Andressão Cavalo foi pintar. Mas foi bem o goleiro Carioca. Tirou com o bico da chuteira direita. E depois fez a defesa. Grande jogada do Diogo. O Andressão Cavalo, se tivesse batido de primeira, poderia ter fazendo o segundo gol aqui no estádio do Abresão. É realmente uma ótima oportunidade. E que partida vem fazendo o Diogo, né? Depois do gol, acordou. Começa a se encaixar nessa equipe do Marília. E deu um belíssimo passe para o Andressão Cavalo. Que aí, como centroavante, né? Se esperava dele o domínio e o chute para o gol. Tentou driblar. Perdeu para o goleiro Carlos Carioca. O Marília vem para cima. E o Diogo começa a mostrar por que a contratação dele. Porque a titularidade na partida já nasceu logo há um dia de ter chegado no Bento de Abreu. O Maqui, como eu falei, continua tendo dificuldades na saída de bola. Agora parece que vem assentando um pouco mais. O Pereira participando. Os laterais chegando mais. O Carlinhos pela direita e o João Lucas pela esquerda. Também dão mais opções de ataque ao Marília. A única preocupação é esse contra-ataque. O Joãozinho do União é muito veloz. E ele tem recebido a bola sozinho. O Deda tem tentado chegar junto na marcação. Mas perceba que o Kaique não está conseguindo muito bem acompanhar. Então o Marília precisa apertar mais essa marcação no meio. Para que os jogadores do União não recebam com tanta facilidade. Porque aí é claro. Com mais velocidade. O time adversário no mano a mano com o zagueiro vai ganhar mesmo. Perfeitamente Jorge. E no Facebook esse gol de empate. Não desonimou o torcedor Maquiano. Que ainda acredita na vitória aqui no estágio do Abresão. O pessoal está acreditando na vitória sim. Estão muito bravos com esse gol que o Anderson Cavallo perdeu. E olha só. Uma mulher com a gente. Agora Amanda Fernandes falando. Fala sério. Quase gol. Abraço Amanda. Continuem ligados aqui no Marília Gol. Eu quero ver mais mulheres comentando aqui também. Já apareceu. Cadê o resto das mulheres aqui para comentar? É isso aí Carla. Interagindo com você no Facebook. Você que está assistindo o jogo. E tem algum parente que é Maquiano. Mande ele acessar www.marilagol.com E participar com a gente nessa transmissão do Marília Gol. Que está fazendo entre Marília e o União São João de Araras. Teve uma discussão ali Jorge. Um empurro empurro. O que aconteceu naquele lance? Olha já começou com o Cavallo perdendo um pouco a cabeça. É claro que o jogador pisou na cabeça do Cavallo. Isso ficou nítido. E o árbitro ali na jogada com o Cavallo. Continua empurra, empurra. Muita reclamação. Aí dois jogadores do União caídos. Confesso que eu não vi essa segunda jogada aqui. Que realmente aconteceu. O árbitro precisa se posicionar mais em campo. Precisa ter mais pulso vivo. E para o jogo não descambar essa violência. Estamos vendo ainda muita reclamação. Jogadores do Marília com o União São João. Tem um atleta do time adversário ainda caído no chão. O Maqui também não adianta ficar entrando na pilha. O Maqui já vem ultimamente tomando alguns cartões desnecessários, bobos. E não precisa. Tem mais time que o União São João. É isso que o time adversário vai buscar. Provocar o Marília para tentar expulsar alguém. O Cavallo é um jogador que tem pavio curto. Está lá reclamando com o zagueiro. Estão lá batendo boca. Tem que tomar cuidado. O Marília não pode ter ninguém expulso. Com o time titular sem nenhum desfalque. O Marília é uma equipe forte. Agora se tomar um cartão amarelo ou um vermelho de bobeira pode complicar a situação. É isso aí. E vinha a Marília com o João Lucas. O Derson Cavallo tem que acalmar os ânimos. Porque tem bola para jogar. É um grande jogador no Derson Cavallo. Com a bola no pé ele faz a diferença. Bruno Farias. Tenta o ataque para o time do Marília. Carlinhos. Tenta o lançamento para o Diego. Subiu de cabeça o Lucas. A bola sobra com o Luzimar. Tira o perigo dali. A bola vai saindo. Corre atrás dela o Luzimar. Mas é arremesso manual para a equipe do Marília. Já cobrado. Kaique. Tenta a finta. Sobra com o Deda. Uma entrada forte do Deda. Vai pintar cartão amarelo. Cartão amarelo para o Deda. Uma jogada, Jorge. Se ele pudesse dar o verão nele. Ele poderia. O Deda já estava merecendo o cartão amarelo. Numa outra jogada aqui também. Ele entrou mais forte. O árbitro já chegou e conversou com o Deda. Falou que era a última daquelas. Num outro jogador do União. E agora mereceu mesmo o cartão amarelo. O Deda a gente sabe que é o capitão da equipe. É um jogador que chega forte na jogada. Mas é claro que agora daqui para frente. Ele vai se policiar. Até porque se o Marília perder o Deda. Ficar com o jogador a menos. Complica demais uma situação. O Mack tinha tudo para levar um jogo de uma certa tranquilidade. Principalmente após o gol. Até então um jogo muito truncado. Depois que o Marília fez o gol. Se esperava que o União, é claro, viesse mais para cima. E o Mack aproveitasse mais o contra-ataque. Só que não deu nem tempo de comemorar o gol. Dois minutos depois. O Marília sofreu o empate. E agora o União que está tendo mais calma. E o Marília está um pouco nervoso. Está discutindo demais em campo. Acho desnecessário. Tomar alguns cartões que podem ser evitados. Mas enfim. O Marília tem mais time. E é só botar a cabeça no lugar. Que é fato que logo logo sai o segundo gol. Talvez ainda no primeiro tempo. E vem Marília. Com o João Lucas. Clareou. Ameaçou o chute. Tanto toca com o Pereira. A bola quicou. Chegou o João Neto tirando o perigo dali. Subiu de cabeça o da Silva. A bola sobra aqui na direita com o Sorinho. Experiente. Deixou a bola sair. Para o lateral. Esfria. Esfria. Cabeciou um pouco o jogo do União São João. Vai empatando. Para o União São João. Empatar com o Marília. Atleta com o Clube. Que está na quarta colocação. Não é um resultado. De se lamentar. O empate aqui no Abrolsão. Deve ser um bom resultado. Para a equipe do União São João de Araras. Para a Pizzaria Castelo. A melhor pizza do Marília. Avenida João Marantins Coelho. 1984. Telefone 3481-8329. E aqui vem Marília. Andressão Cavalo. Protegeu. Caiu. Chamou a falta. É falta. Para a equipe do Marília. Chegou pesado. E o Wilson por ali. Chegou no tornozeiro do Andressão Cavalo. E nem cartão amarelo. O árbitro Rodrigo Gomes Paz. Assinalou para o Jaqueta número 3. O Wilson. Tem falta. Para o Marília. Pereira na bola. É um mini escanteio. Pereira. Pode pintar o segundo gol do Marília. Aqui no estádio do Abrolsão. Todo o time do Marília na área. Lá vai Pereira. Levantamento. Primeiro pau. O Julins assinalou uma falta. Um empurro empurro ali na área. Da equipe do Nelson João. É falta para a equipe de Araras. Para fazer a cobrança. Consultório de Ondontologia. Doutor Wilson Júlio. Avenida Sapotenda. Lá em São Paulo. Microlins. Centro de Informação Profissional. Vem estudar na Microlins. Enriquecer ainda mais o seu currículo. Pro Quality. Consultoria Cerâmica. Vinícius. Só para constatar aqui. O Kaique tomou cartão amarelo por reclamação. É o que eu falo. O Marília não precisa reclamar de jogadas. Aconteceu contra o Independiente de Limeira. Vem acontecendo em quase todos os jogos do mês de abril. Eu não sei por que essa necessidade de me reclamar tanto com a arbitragem. Tomar um cartão desnecessário. Eu não me recordo agora se é o Kaique ou o Deda. Que estão com dois cartões amarelos. Estão pendurados. Então quer dizer. Você toma um cartão desnecessário. Fica fora de um jogo por bobeira. Por reclamação. O árbitro de certa maneira. Eu acho que está precisando agir com mais pulso firme. Para os dois lados. Tanto para o União quanto para o Marília. Eu acho que está tendo reclamações e faltas em demasia. Que o árbitro precisa controlar. Mas fora isso. Não vi nenhum outro lance. Que o Marília precise reclamar de falta que não tenha dado. Ou algum outro lance duvidoso. Enfim. Eu acho que o Marque tem que se preocupar em jogar bola. Até o momento. Depois do gol sofrido. Se preocupou mais em reclamar. Em bater boca com o adversário. E é isso que o União quer. O União não tem nada a perder. Se ele vier aqui hoje perder para o Marília. Está no lucro. Ele sabe que é normal. Agora para o Marília. Se não vencer hoje. Conquistar os três pontos. Realmente é um resultado que vai ficar muito a desejar. Porque o Marília tem mais time. Tem uma equipe titular forte. Tem alguns substitutos muito fortes para uma série A3. É um time que vai brigar com certeza absoluta por uma das vagas pelo acesso. Vai se classificar entre os oito. Só que precisa botar algumas coisas no lugar. Principalmente a cabeça. Eu acho que reclamação em demasia não é necessário no jogo em que não estamos tendo tantas polêmicas assim. É, os jogadores do Marília. De cabeça quente aqui no Abelzão. E no Facebook, Carla. Marília de cabeça quente. Trouxe o do Marília. Confiante ainda nessa vitória? O pessoal está confiante sim. Eu quero lançar a pergunta. Se eles acham que o Diogo vai fazer a diferença de novo no segundo tempo. E vai marcar mais um para poder dar essa vitória de virada para o Marque. Quero lançar essa pergunta para o intervalo no segundo tempo. É isso aí, Carla. Já já vamos falar sobre o Diogo no intervalo. Que é um grande jogador. E vem a reforçar ainda mais o Marília Atlético Clube. Nessa praticamente reta final de primeira fase da série A3. Que já passamos da metade. Vamos para a décima primeira nesse campeonato paulista da série A3. O quarto árbitro, o Brino Alexandre. Assinalou três minutos de acréscimo. Estamos no fim desse primeiro tempo. Mas vem Marília. Acreditando no gol ainda nesse primeiro tempo. A bola correu, mas quem não deu isso é um cavalo. Chegou Sorim. Tirou para a lateral. A bola saiu em arremesso manal. Já cobrado. João Lucas. Protegeu. Tentou a finta sobre o Lucas. Chega Sorim. Tirando dali. A bola sobra aqui com o Fernando Hilario. Tenta o lançamento. A bola sobra com o Pereira. Ele vai para cima. Fez a finta. Bom toque. Para João Lucas. Eregueu a cabeça. Tentou um levantamento lá para o Andresson Cavalo. A bola acabou voltando e resvalando no João Lucas. É lateral para a equipe do Nelson João. Sorim na cobrança. Recupera Marília. Essa batalha é a sua roda ou mesmo? Recupera Marília. Caique. Abriu a direita com o Andresson Cavalo. De costa para a marcação. Protegeu. No brinco da grande área. Clareou. Tentou a batida. Agora passou a direita do goleiro Carioca. Tiro de meta. O árbitro vai chegando por ali. O Rodrigo Gomes Paz Domingues. Perde a bola. Fim de primeiro tempo aqui no estádio do Abrosão. Marília 1. O Nelson João 1. Final de primeiro tempo. O Marília não conseguiu o segundo gol. Nesse finalzinho de primeiro tempo. Mas o Marília tem todo o segundo tempo aí para tentar a vitória. Um jogo difícil para os torcedores que acreditavam em um jogo fácil. A equipe do Nelson João vem dificultando ao máximo o Marília Clético Clube aqui no Abrosão. Jorge Luiz. O Marília que era para ter colocado a bola no chão. Ter a cabeça fria. Está acontecendo ao contrário. Parece que a equipe do Nelson João está lá em cima e o Marília lá embaixo. Mas ela tem que ter tranquilidade. Isso é um resumo nesse primeiro tempo. De Marília 1. O Nelson João também 1. O Marília não fez um bom primeiro tempo. Isso é fato. Se esperava o Marília parecido com o que aconteceu diante do Independente de Limeira. Onde o time criou várias oportunidades e sufocou o adversário. Eu acho que o Marília deixou um pouco a desejar nessa marcação. Na saída de bola adversário. E principalmente o meio campo. Deixou os jogadores do adversário receberem muitas bolas livres. É principalmente o Joãozinho. Que é o jogador mais perigoso da equipe. Não só pelo gol marcado. Mas porque é um atleta que se movimenta muito. Tem muita velocidade. Eu acho que o Marília faltou mais encurtar o espaço. E principalmente apertar na saída de bola. Forçar o União São João a dar o chutão pra frente. Porque não sei se você observou, Vinícius. O time do União São João não tem nenhum jogador alto lá na frente. É um time de jogadores baixinhos. Então, esse chutão pra frente. Essa ligação direta que o União faz do campo de defesa pro ataque. O Marília precisa pressionar mais. Porque os atacantes do União são todos baixos. O Marília pelo alto tem que ser absoluto. Só que o time de Araras tá vindo, tocando a bola. E coisa que o Marília não deixava fazer com outros adversários. Então tá faltando encurtar mais espaço. Apertar mais na saída de bola. Acho que alguns jogadores estão um pouco perdidos em campo.